Amanhã é o dia dos namorados e o comércio de Arasatuba está apostando no frio para aquecer a venda de presentes. E parece que deu certo, viu? O dia foi movimentado para os lojistas. Na véspera do dia dos namorados, muita correria para garantir o presente para a pessoa amada. De acordo com o levantamento do serviço de proteção ao crédito, dentre os produtos, na preferência dos consumidores apaixonados, estão as roupas com 34%. É por isso que o frio foi o principal responsável por aquecer as vendas neste ano. Eu comprei blusa, uma blusa de frio para ele. Para ficar aquecido? Ah, sim, está muito frio. Estava precisando, aí já aproveito a oportunidade. Eu comprei uma blusa de frio. Esse frio, né? É, está frio, tem que se proteger, né? Você já garantiu o seu? Já, já comprei e eu acho que ela está até usando. Eu comprei uma blusa para ele. Blusa de frio? Isso, aproveitar que já está friozinho. E você, já garantiu o presente? Já, já sim, já garantiu sim o presente. Vai ser roupa de frio também? Não, para ela eu comprei um sapato, a mulher gosta de sapato, né? A quantidade de gente transitando no calçadão é sinal positivo para o comércio que já vem sofrendo com a crise econômica. Os dados do SPC Brasil mostram diminuição de mais de 16% nos gastos dos brasileiros para a data em relação ao ano passado. Mas em Araçatuba, a expectativa é de um aumento de pelo menos 3% nas vendas. 3% é muito positivo. Você pode ver que a cidade está bem movimentada. O comércio de Araçatuba é um polo regional, então toda a região vem fazer as suas compras no nosso comércio, que está tendo parcelamento, promoções. Perfumes e cosméticos estão em segundo lugar na lista de presentes para o dia dos namorados, representando quase 25% da preferência. E vale até abrir a loja no domingo para os atrasadinhos. A procura pelos produtos já surpreendeu a lojista, que não quer que ninguém fique sem dar presentes neste ano. Tem sempre aquele que esquece, né? Que lembra de última hora, então a gente está aí para atender. Não tem desculpa para ficar sem presente? Nenhuma desculpa. A gente ajuda a escolher. Caso tenha dúvida, a gente está aqui para isso.